Aô, tchê-tchê-tchê! Tudo bem, seguidores? Eu espero que sim! Noite de eliminação. E aí, quer saber, está curioso pra saber quem foi eliminado aqui do Big Brother Brasil? Então, colem na bota e vem comigo, gente! Agora, os Broly se divertiram, pessoal, em duplas na noite deste domingaço aí do dia 27 do 2. Bom, no BBB 22, depois do Anjo Douglas Silva imunizar Gustavo e do líder Paulo André indicar Lida Quebrada para o Paredão, né, gente? Agora, eles votaram com suas duplas no confessionário. Larissa, que iriam votar com o Thiago Abravanel, vota sozinho e Pedro Scubi tem voto de peso 2, já que ele foi dupla de Paulo André na vitória da prova do líder. As duplas são Lucas e Arthur Aguiar, Jade Picou e Laís, Vinícius e Eliezer, Eslovênia e Lida Quebrada, Gustavo e Douglas Silva, Jessilane e Natália. Foram as duplas que votaram aí no confessionário, gente. Então, é, as votações foram bastante intensas, as votações aí foram bastante intensas, gente. Agora, infelizmente, pessoal, a Larissa deixou aí o confinamento, né, gente? A Larissa, infelizmente, saiu aí do Big Brother Brasil e acabou o jogo para ela. Agora, comenta aqui abaixo deste vídeo. Você achou, pessoal, que esta eliminação foi justa ou injusta? Ela saiu com um pouco de rejeição aí, gente, nesse confinamento aí. Agora, Arthur passou quase perto aí também para ser eliminado, viu, gente? Agora, quase, quase um pouquinho perto, né? A Lida Quebrada estava um pouquinho fora da zona de risco, né? Mas o jogo, as parciais estavam, durante a manhã, quase eliminando aí o Arthur Aguiar. Mas, enfim, pessoal, o jogo virou e virou literalmente, né, pessoal? Daqui a pouquinho voltaremos com o bate-papo aí, pessoal, com a Rafa Kalimann, certo? Então, já vai comentando aqui se esta eliminação foi justa ou injusta. Quero ver o seu comentário. Tchau e até a próxima.